E aí galera, beleza? Eu sou Wesley e hoje é dia de análise de National Eleven Orion episódio 16 Esse episódio que eu sinceramente acho que não aconteceu quase nada Mas queria comentar com vocês aqui e aproveitar pra comentar sobre outras coisas em National Eleven Esse vídeo demorou um pouco pra sair porque eu estava zerando em National Eleven Cronstorm de 3DS Quando eu jogo esse jogo e assisto o anime do Go, eu lembro como eu gosto bastante da mecânica tradicional Sem incorporação e sem armadura Por mais que seja uma grande inovação, eu ainda não sou um grande fã dessas mecânicas Mas isso não é papo pra esse vídeo, né? Então se você quer saber um pouco mais sobre esse joguinho, eu postei na minha comunidade, dá uma olhada lá Então vamos lá pro episódio O episódio em si não aconteceu muita coisa, mas aconteceu uma única coisa que é importante O entrosamento do Ishiro com a galera Porque se o Ishiro só ficasse do bem e ficasse de boa com ele, seria um pouco forçado Então nesse episódio, você vê que o Ishiro está um pouco deslocado porque ele está forçando uma intimidade com todo mundo Ele está querendo toda hora ajudar, ser ativo, ser prestativo Para que todo mundo meio que aceite ele Aí depois o Astro vai com ele de manhã cedo numa cachoeira E eles acabam ficando perdidos É interessante nessa parte O Astro fala, nossa, estou perdido no meio da montanha Que tal jogar um futebol? Eles jogam futebol com uma bola feita de blusa de frio amarrada Sim, não me pergunte como isso só aconteceu E depois eles acabam chegando na cachoeira E chove, eles ficam perdidos Não acontece tanta coisa relevante assim Tem até a brincadeira se o Kappa existe ou não existe Aí depois a galera que está na seleção Eles ficam preocupados, já que o Astro e o Ishiro não voltaram Eles ficam, ah, aconteceu alguma coisa Eles vão atrás dele E uma coisa que foi engraçada É que o Tatsuya fala Eu não acredito em Kappa Isso não existe Como assim, mano? Você dá um chute, sai planetas do seu chute E você não acredita num simples Kappa É até hilário isso Mas depois eles acabam encontrando todo mundo E você vê que o Ishiro já está entrosado A galera já aceitou ele de boa E ele estava preocupado à toa É muito legal isso Você vê que o Ishiro também Ele fala que ele não quer voltar a ficar sozinho Que agora que ele conseguiu se abrir, se libertar Que ele não quer perder isso E eles falam de tudo para que o Ishiro não perca isso E no final de tudo, o Kappa sim existia Ele aparece E esse foi o episódio Às vezes eu esqueço que Nazuma é um desenho para criança E tem uns episódios descontraídos Quando tem, eu costumo relevar, sabe? Porque eu também tenho que entender quem é o público-alvo do desenho Mas esse episódio foi interessante Porque deu aquela dinâmica na interação deles Agora eu queria comentar com vocês um pouco sobre a produção Esse episódio, por mais que ele foi descontraído Ele teve uma animação até que normal Não foi abaixo da média como alguns outros episódios Uma coisa que tem me incomodado É que parece que a franquia Inazuma está muito mal gerenciada Porque o anime saiu em 2018 Se eu não me engano, ele estava cotado para sair em 2017 E foi adiado uma ou duas vezes Agora eu não tenho certeza de quantas vezes E você vê que dava para ele segurar um pouco mais o Orion Não precisava ser logo em cima E foi muito em cima E você vê que em alguns episódios a produção está muito atrasada Tanto que tivemos algumas semanas Se eu não me engano, três semanas Sem episódios já Não em sequência Mas para o anime semanal Ter a produção tão atrasada É ruim Sabe? Para o país que é de um anime para criança É muito complicado isso Você vê nitidamente alguns episódios Que está realmente faltando tempo Para polir Para fazer uma coisa muito melhor Uma coisa que me dá medo É saber que a próxima fase já está quase chegando E eles fizeram aquele enquete no Twitter Para escolher os jogadores que iriam entrar no decorrer da segunda fase Para mim, esse tipo de coisa Tem que ter um tempo para ser feito Sabe? Está muito em cima da hora Eu fico imaginando Como é que vai ser para se fazer isso Se vai ficar só corrido Ou só mal feito Ou se eles vão realmente dar um tempo e esperar Ou se eles vão dar um tempo Sei lá, uns três meses Fica uma temporada parada Sabe? Fica três meses Depois volta Com uma qualidade melhor Uma outra coisa que é interessante comentar também É a produção do jogo E nós uma Eleven sempre teve como característica Lançar o jogo Antes do início da série Praticamente colado Sabe? E você vê que Saiu o primeiro jogo Aí saiu o anime Aí saiu o segundo jogo Saiu a segunda temporada do anime Saiu o terceiro jogo E vice-versa Sempre era assim E você vê que nós estamos chegando Na segunda fase dessa nova temporada E o jogo ainda não saiu O jogo perdeu a chance de ser lançado Na época da Copa do Mundo Onde o futebol estava no auge Sabe? Estava o hype do futebol Seria muito bom pra franquia Se isso tivesse acontecido Porque o jogo ia ficar mais visibilidade Tudo O futebol estava na cabeça de todo mundo Uma outra coisa que sempre acontece É que é sempre um jogo Pra cada saga Estamos na segunda saga E o primeiro jogo não saiu E ainda estão pensando Se a segunda saga Vai chegar em DLC Eles nem sabem isso ainda Sabe? Isso é muito estranho Uma franquia Tão grande assim Como Inazuma Eleven se tornou Que já tem tantos episódios Que já tem tantos jogos Se trataram desse jeito Eu fico muito triste Porque eu realmente gosto E eu sei que vocês também gostam Mas vocês devem estar pensando O que tem a ver o anime com o jogo Não muda nada Se o jogo não sai Porque eu não vou comprar Eu vou Mas nem é só esse o problema Porque eu vou comprar no Switch Mas vai sair pra Playstation 4 também Mas O que é complicado É que eu não sei se a segunda saga É um anime de audiência Caso ele não seja Ele é um market pro jogo E se o jogo não vender E não tiver dando A lá Aquelas audiências Não tem porque eles continuarem um anime Simples assim Então Se o jogo não vender Se o jogo for mal Consequentemente Vai afetar Ao anime Então a preocupação Com o jogo Tem que ser constante também Sabe? Porque pra entregar um jogo Mal feito Corrido Também não precisa Entregar Igual se está sendo um anime Eu espero que a próxima saga Eles deem uma segurada Não seja Em cima Tanto que Quando sai o Orion Eu fiquei assustado Porque eu achei que eles iriam Dar uma pausa Sabe? Mas não E isso está sendo prejudicial Pra alguns episódios Então É isso aí galera Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Dessas coisas que eu falei Se vocês concordam Se vocês discordam Se vocês tem mais Algumas outras coisas Pra comentar sobre Toda Esse descaso Com a franquia Na Zoom Eleven Ah E tem uma coisa Que é legal Comentar também Está sendo exibido A série clássica Dublada pela Band Às 9 horas da manhã Então assistam também Pra dar uma divulgada Quem sabe Eles vão terminar De dublar tudo Chega aqui o gol Seria muito legal Ver aquelas séries dubladas Então é isso aí galera Até a próxima Valeu Fui Fui